Um encargo confiado a Tomé. Esta manhã, voltando de um pesadíssimo sofrimento de muitas horas, enquanto rezo, esperando que chegue o dia, retomo a visão. Digo retomo porque estamos ainda no mesmo ambiente. A cozinha larga e baixa, escura em suas paredes enfumaçadas, mal iluminada pela chama de uma candeia, colocada sobre uma mesa rústica, longa e estreita, a qual estão sentadas oito pessoas. Jesus, os seis discípulos, mais o dono da casa, quatro de cada lado. Jesus ainda virado sobre o seu banco, por aqui não há outros assentos, senão bancos sem espaldar, com três pés, como é costume, nas casas de campo. Está falando ainda com Tomé. A mão de Jesus desceu da cabeça de Tomé para o ombro. Jesus diz, Levanta-te, amigo. Já jantaste? Não, mestre. Andei poucos minutos com outro que estava comigo, e depois o deixei e voltei atrás dizendo-lhe que eu queria falar com o leproso curado. Mas eu falei assim porque pensava que ele certamente teria recebido com desdém a ideia de aproximar-se de um impuro. E adivinhei, mas eu estava procurando era a ti, não o leproso. Eu queria dizer-te, toma-me contigo. Andei vagueando para baixo e para cima pelo olival, até que um jovem me perguntou o que é que eu estava fazendo. Ele deve ter pensado que eu era alguém mal intencionado. Ele estava junto a uma pilastra, no lugar em que começa o sítio. O dono da casa sorri. É o meu filho, explica ele, e depois acrescenta. Ele fica de guarda no lagar. Temos nas cavernas, sob o lagar, ainda quase toda a colheita deste ano. Foi uma colheita muito boa, deu-nos muito óleo. Nas épocas em que se reúnem grandes multidões, sempre aparecem alguns malandros que saqueiam os lugares sem guarda. Há oito anos, pela Paraceve, roubaram-nos tudo. Desde então, nos revezamos cada noite para fazermos uma boa guarda. A mãe dele foi levar-lhe a janta. Pois bem, disse-me ele, que queres? E o disse em um tom, que para salvar as minhas costas das pauladas, expliquei rápido. Estou procurando o meu mestre, que mora aqui. E ele então me respondeu, se é verdade o que estás dizendo, vai até a minha casa. E me acompanhou até aqui. Foi ele que bateu a porta, e só foi embora depois de ter ouvido as minhas primeiras palavras. Moras longe daqui? Estou em um alojamento do outro lado da cidade, perto da porta oriental. Estás sozinho? Eu estava com os parentes, mas eles foram à casa de outros parentes, no caminho de Belém. Eu fiquei para te procurar, noite e dia, até te encontrar. Jesus sorri e diz, então ninguém te espera? Não, mestre. A estrada é longa, a noite é escura. As patrulhas romanas estão rondando pela cidade. Eu te digo, se queres, fica conosco. Ó mestre, Tomé está feliz. Arranjai-lhe vós um lugar, e dai alguma coisa ao irmão. Do seu, Jesus dá o pedaço de queijo que estava à sua frente, e explica a Tomé. Nós somos pobres, e a janta já está quase no fim. Mas quem dá tem bom coração. E a João, sentado ao seu lado, ele diz, dá o lugar ao amigo. João se levanta logo, e vai sentar-se junto ao canto da mesa, perto do dono da casa. Assenta-te, Tomé. Come. E depois diz a todos, assim farei sempre, amigos. Pela lei da caridade, o peregrino já está protegido pela lei de Deus. Mas agora, em meu nome, mais ainda, o devereis amar. Quando alguém vos pedir um pão, um gole de água, um abrigo em nome de Deus, deveis dá-lo neste mesmo nome. E tereis de Deus a recompensa. Isto deveis fazer com todos. Também com os inimigos. E esta é a lei nova. Até agora vos tinha sido dito. Amai aqueles que vos amam, e odiai aos inimigos. Eu vos digo, amai também aqueles que vos odeiam. Ó, se soubésseis como sereis amados por Deus, se amardes como eu vos digo. Portanto, quando alguém diz, Eu quero ser vosso companheiro, a serviço do Senhor Deus verdadeiro. E seguir o seu Cordeiro. Então ele deve ser para vós mais querido do que um irmão de sangue. Porque estareis unidos por um vínculo eterno. O vínculo do Cristo. Mas e se depois chega um que não é sincero? E disser, eu quero fazer isto ou aquilo. É fácil. Mas nem sempre a palavra corresponde à verdade. Diz Pedro, um tanto irritado. Não sei o que há, mas ele não está com o seu costumeiro humor jovial. Pedro, escuta. Tu falas com bom senso e com justiça. Mas, vê bem. É melhor pecar pela bondade e pela confiança, do que pela desconfiança e pelo rigor. Se fizeres um benefício a um indigno, que mal te acontecerá? Nenhum. Mas, ao contrário, O prêmio de Deus estará sempre preparado para ti, enquanto que para ele haverá um desmerecimento por ter traído a tua confiança. Não acontece nenhum mal? Às vezes, quem é indigno não se contenta só com a ingratidão, mas vai além e chega também a prejudicar na estima, nos bens e na própria vida. É verdade. Mas isso diminuiria o teu merecimento? Não. Ainda que todos acreditassem nas calúnias, ainda que ficasses mais pobre do que Jó, ainda que um homem cruel te tirasse a vida, que é que seria mudado aos olhos de Deus? Nada. Aliás, haveria sim uma mudança. Mas, para o teu bem, Deus uniria aos méritos de tua bondade os méritos do teu martírio intelectual. Financeiro ou físico? Bem, está bem. Então, será assim. Pedro não fala mais. Ele está amuado e com a cabeça apoiada na mão. Jesus se volta para Tomé. Amigo, eu te falei antes, lá no Olival. Quando eu voltar por aqui, se ainda quiseres, serás meu. Agora, eu te digo, estás disposto a fazer um favor a Jesus? Sem dúvida. Mas, e se esse favor exigir de ti um sacrifício? Eu queria te dizer, mas poderias ter teus negócios, teus afetos. Nada, nada, eu tenho a ti. Fala. Escuta. Amanhã, com as primeiras horas do dia, o leproso sairá dos sepulcros para encontrar quem vai avisar ao sacerdote. Mas, antes disso, tu irás aos sepulcros. É uma caridade. E dirás em alta voz. Ó tu que ontem foste limpo, vem para fora. Fui mandado a ti por Jesus de Nazaré, o Messias de Israel, aquele que te curou. Faz que o mundo dos mortos e vivos conheça o meu nome e vibre de esperança. E quem, a esperança, unir a fé, venha a mim, para que eu o cure. É a primeira forma da limpeza que eu trago, da ressurreição, da qual eu sou dono. Um dia, eu darei uma limpeza bem mais profunda. Um dia, os sepulcros selados deixarão escapar os mortos verdadeiros, que aparecerão para se rirem com as órbitas de seus olhos vazios, com as mandíbulas descobertas pelo júbilo longínquo e, entretanto, sentido pelos esqueletos, dos espíritos liberados do limbo de espera. Eles aparecerão para se rirem diante dessa sua libertação e para vibrarem, sabendo a quem é que a devem. Vai tu. Ele virá ao teu encontro. Tu farás o que vai te pedir que faças. O ajudarás em tudo, como se fosse teu irmão. E lhe dirás também. Quando estiveres completamente purificado, iremos juntos pela estrada do rio, além do doco e de Efraim. Lá o mestre Jesus te espera e me espera para dizer-nos em que é que o devemos servir. Assim farei. E o outro? Quem? O Iscariotes? Sim, mestre. Para ele persiste o meu conselho. Deixa-o decidir por si e por longo tempo. Evita até de encontrá-lo. Estarei junto ao leproso. No vale dos sepulcros, só os imundos é que vagueiam ou os que têm contatos de piedade para com eles. Pedro resmunga alguma coisa. Jesus ouve. Pedro, que tens? Ou estás calado ou resmungas. Pareces descontente. Por quê? Eu estou descontente. Nós somos os primeiros e tu não fazes um milagre para nós. Nós somos os primeiros e tu te sentas ao lado de um estrangeiro. Nós somos os primeiros e tu dás encargos a ele e não a nós. Nós somos os primeiros e sim, é isso mesmo e parece que somos os últimos. Por que vais esperá-los no caminho do rio? Certamente para dar a eles alguma missão. Por que a eles e não a nós? Jesus olha para ele não está irado ao contrário sorri como se sorri a um rapazinho levanta-se vai lentamente até Pedro põe-lhe a mão sobre o ombro e diz sorrindo Pedro, Pedro és um grande velho menino e a André sentado perto do irmão diz vai para o meu lugar assenta-se ao lado de Pedro singindo-o com o braço pelas costas e lhe fala segurando-o assim contra o seu ombro Pedro está-te parecendo que eu cometo injustiça mas não é injustiça o que eu faço é, ao contrário uma prova de que sei o que valeis olha bem quem é que precisa de provas? aquele que ainda não está firme pois bem eu sabia que vós estáveis tão firmes comigo que não senti necessidade de dar-vos provas do meu poder aqui em Jerusalém são necessárias as provas aqui onde o vício a irreligião as políticas e muitas coisas do mundo ofuscam os espíritos a ponto de eles não poderem ver a luz que passa mas lá sobre o nosso belo lago tão puro sob um límpido céu lá entre pessoas honestas e desejosas do bem não são necessárias as provas ali tereis os milagres derramarei sobre vós chuvas de graças olha como vos tenho estimado eu vos tomei comigo sem exigir provas e sem achar necessidade de vô-las dar porque eu sei quem sois queridos tão queridos e tão fiéis a mim Pedro se acalma perdoa-me Jesus sim eu te perdoo porque o teu amor é amor mas não tenhas mais inveja Simão de Jonas sabes o que é o coração do teu Jesus? já viste o mar? o verdadeiro mar? sim? pois bem o meu coração é bem mais vasto do que o grande mar nele há lugar para todos para toda a humanidade e o pequenino encontra lugar como o maior dos grandes o pecador encontra amor como o inocente a eles eu dou uma missão com toda certeza queres proibir-me de dá-la? eu é que vos escolhi não fostes vós portanto eu sou livre para julgar como o empregar-vos e se a estes eu os deixo aqui com uma missão que pode também ser uma prova como pode ser uma misericórdia o lapso de tempo concedido ao escariotes podes tu reprovar-me? sabes se para ti não estarei reservando uma maior e não é a mais bela aquela de ouvires eu te dizer tu virás comigo? é verdade é verdade eu sou um animal perdão sim tens todo o perdão ó Pedro mas eu vos peço a todos não fiqueis mais discutindo sobre merecimentos e postos eu teria podido nascer rei nasci pobre em uma estrebaria teria podido ser rico vivido o trabalho e agora da caridade contudo crede-o amigos não há ninguém maior aos olhos de Deus do que eu do que eu que estou aqui como servo do homem servo tu? nunca por que Pedro? porque eu é que serei o teu servo ainda que tu me servisses como uma mãe serve ao seu filhinho eu vim para servir ao homem para ele eu serei o salvador que serviço existe igual a este? ó mestre tu nos explicas tudo e o que nos parecia escuro logo se torna claro estás contente agora Pedro? então deixa-me acabar de falar com Tomé está certo de que reconhecerás o leproso? lá só ele é que está curado mas poderia ele já ter partido com a luz das estrelas para encontrar algum viajante solícito e pode ser que algum outro ansioso para entrar na cidade e ver seus parentes se apresente no lugar dele escuta bem como ele é eu estava perto dele e no crepúsculo ainda pude vê-lo bem ele é alto e magro é de cor escura como um mestiço tem os olhos profundos e muito pretos sob sobrancelhas cabelos brancos como o linho e bastante encaracolados nariz longo achatado na ponta como o dos lábios lábios grossos especialmente o inferior e salientes é tão oliváceo que os lábios são um pouco tendentes ao violáceo na fronte traz uma cicatriz antiga que lhe ficou e será a única mancha agora que ficará limpo das crostas e imundície então é um velho se já está com a cabeça toda branca não Felipe parece mas não é foi a lepra que o fez ficar encanecido que há com ele terá um sangue mestiço talvez Pedro tenha uma semelhança com os povos da África então será ele israelita disso saberemos depois e se ele não for ora se não fosse já teria ido embora já é muito ter merecido ser curado não Pedro ainda que seja idólatra eu não o rejeitarei Jesus veio para todos e na verdade te digo que os povos das trevas ultrapassarão os filhos do povo da luz Jesus suspira depois se levanta dá graças ao pai com o hino e abençoa a visão cessa assim palavras de Maria Valtorta incidentalmente faço notar que o meu monitor interior me disse desde ontem à tarde quando eu estava vendo o leproso é Simão o apóstolo verás a vinda dele e a de Tadeu ao mestre esta manhã depois da comunhão é sexta-feira eu abro o missal e vejo que justamente hoje é a vigília da festa dos santos Simão e Judas e o evangelho de amanhã fala sobre a caridade quase repetindo as palavras ouvidas por mim antes na visão mas Judas Tadeu por enquanto não o vi